Olá, muito bom dia. Hoje, 18 de novembro de 2020, este é o Primeira Discussão, e atualizando sobre os projetos que tramitam na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Nós começamos com os projetos que foram votados na sessão de terça-feira, a primeira sessão após o falecimento do deputado Onevan de Matos do PSDB. Os projetos votados foram o projeto de lei de número 188 do Poder Executivo, em primeira discussão e votação, é a atualização do Plano Plurianual, levando em consideração os efeitos da Covid-19 também dentro deste planejamento estratégico. Este é um documento que norteia as ações do Estado num período de quatro anos e é revisado também pelos deputados durante este período. O segundo projeto de lei que foi pautado e votado foi o de número 189, também do Poder Executivo, em primeira discussão e votação. Trata-se da Lei Orçamentária Anual, que prevê aí um orçamento de R$ 16,8 bilhões em 2021. Vale ressaltar que aí o governo está fazendo também ajustes em relação ao impacto econômico da Covid-19 dentro deste orçamento, ainda assim 6,47%, maior que 2020, é o cálculo aí que o governo faz para arrecadação no ano que vem. Serão destinados aos poderes do Judiciário, R$ 1,164 bilhão, pouco mais do que isso. O Poder Executivo fica com R$ 14,524 bilhões. O Poder Legislativo recebe R$ 626,661 bilhões. Esses são os orçamentos já previstos na lei orçamentária para o próximo ano. Vale ressaltar que, por exemplo, gastos com Previdência e Assistência Social somam aí R$ 4,617 bilhões. E as emendas parlamentares representam dentro deste orçamento R$ 36 milhões. O texto deve voltar à pauta aqui de votações agora em dezembro, antes aí do final do ano, obviamente, é necessário essa aprovação pelos deputados para então aí ser encerrado o ano legislativo. Agora a gente fala sobre os projetos... Ah, importante relembrar. Ontem, logo após a votação desses dois projetos do Poder Executivo, a sessão foi levantada. Seria o efeito de suspensão, efetivamente. Foi solicitado pelo deputado Pedro Kemp, do PT, e também Eduardo Rocha, do MDB, solicitou aí que os deputados fizessem uma homenagem ao deputado Onivan de Matos, que faleceu na sexta-feira, dia 13 de novembro. E justamente por isso, hoje, também nós teremos aí a posse da suplente e agora a deputada, Mara Caseiro, que exercerá pela terceira vez o cargo de deputada estadual. A gente fala mais sobre isso daqui a pouquinho. Vamos falar sobre os projetos que estão pautados para a sessão desta quarta-feira. Projeto de lei de número 217, do deputado Marçal Filho, redação final. Ele obriga aí a notificação de tentativas de suicídio e automutilação nas unidades de educação e saúde do Estado. A importância dessa questão é justamente fazer aí o trabalho de conscientização e também que os serviços multiprofissionais possam estar atuando. Vale ressaltar que o suicídio causa 1,4% das mortes no mundo. Segundo o deputado, a ideia da proposta é justamente que se conheçam essas pessoas e sejam elas encaminhadas ao tratamento adequado, para que não acabem aí tirando sua vida. Projeto de lei de número 18, de autoria do presidente aqui da LEMS, deputado Paulo Correia, em segunda discussão e votação, ele trata da afixação de cartazes sobre entrega de bebês à adoção. A emenda substitutiva integral foi aprovada após as sugestões do governo para aprimorar o texto do projeto. Assim, ficam obrigados os hospitais e maternidades a terem um cartaz informando sobre os procedimentos de entrega do bebê após o parto. O processo seria totalmente sigiloso. A ideia é justamente mostrar as mulheres grávidas, né, que pretendem ser mães, que existe também essa opção caso elas não queiram seguir com a criança. O projeto de lei de número 154 é o terceiro na pauta de hoje, de autoria do deputado Marçal Filho, entra em primeira discussão e votação. Trata-se da garantia à gestante do direito de optar ou não pela cesariana. Uma emenda substitutiva integral coletiva alterou esse projeto original e, no caso, a gestante precisa ser informada sobre os riscos do procedimento, obrigatoriamente, pelas unidades de saúde e as equipes que realizam o parto. O parto normal ou cesárea deveria seguir aí as diretrizes nacionais de assistência ao parto normal. A analgesia também deverá ser atendida se solicitado, no caso, a adoção aí de algum tipo de medicamento, né, para também tornar mais confortável esse processo. Ao se negar a fazer isso, o médico deverá justificar no prontuário por que que a parturiente aí optou em não fazer o caso a cesariana. A vontade pelo parto normal também deve ser respeitada. Vale ressaltar que o governo federal, já há muitos anos, tem incentivado a realização de partos normais. Na sequência aqui do primeiro à discussão, nós temos a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que deve avaliar os próximos projetos que entram na pauta de debates aqui da Assembleia Legislativa. Hoje também nós temos, como já disse, a posse da deputada Mara Caseiro, do PSDB, a partir das nove da manhã, durante a sessão ordinária. Vale ressaltar que Mara vai exercer pela terceira vez o cargo de deputada estadual. Ela já foi vereadora e prefeita também na cidade de Eldorado. Ela vai ocupar a vaga deixada pelo deputado Onevande Matos, do PSDB. Volto a repetir, o parlamentar aí faleceu na última sexta-feira, dia 13, e já foi homenageado também aqui na primeira sessão dessa semana, ontem. Nós temos aí material já sobre essas homenagens no nosso site, na internet, também no nosso canal no YouTube. Vamos ressaltar agora alguns destaques do site da Assembleia Legislativa. Nós temos, por exemplo, o programa Vida Saudável da Rádio Alemes, trazendo neste mês ainda de novembro, o Novembro Azul, um debate interessante com o médico urologista, Jamal Mohamed Salem Jr. Ele fala justamente sobre a necessidade da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. A matéria, inclusive, traz alguns dados muito importantes. O Instituto Nacional de Câncer, o Inca, estima que 65,8 mil homens devem ser diagnosticados com câncer de próstata somente nesse ano de 2020. A doença ocupa a primeira posição no Brasil e atinge principalmente homens a partir dos 45 anos, por isso a necessidade de se prevenir. Em Mato Grosso do Sul, estima-se que apareça por ano cerca de 1.100 novos casos da doença para cada 100 mil habitantes. Outro destaque é a estreia, durante aí, essa semana, do programa Ler a Viver, que traz um debate super importante sobre o protagonismo feminino na literatura. O programa novo entra no ar aqui na TV Alemes na sexta-feira, então já vai colocando aí na agenda. Ele estreia na sexta-feira, dia 20, às 18 horas. E vamos colocar aqui as pessoas que tratam aí sobre esse tema. Nós temos a jornalista Evelise Couto, coordenadora do grupo Lenha Mulheres de Campo Grande, e a psicóloga Gabriela Molento, facilitadora da roda de estudos Mulheres que Correm com os Lobos. E é bem interessante esse debate, conduzido aí pelo jornalista João Humberto. Então, você não pode perder. Essas são as novidades que a gente tem, lembrando que já temos também dois novos programas do Se Liga 193, o programa em parceria da TV Alemes com o Corpo de Bombeiros Militar, tratando de dois assuntos diferentes. Um deles sobre incêndios florestais e outro sobre o grupamento de operações aéreas, o GOA, aqui em Mato Grosso do Sul. Vale a pena você dar uma conferida também no nosso canal, lá no YouTube. Este foi a primeira discussão desta quarta-feira. Muito obrigado por sua companhia, sua audiência. Continue acompanhando a programação da TV Alemes e também as nossas novidades nas mídias sociais. Um excelente dia. Tchau. Tchau. Tchau.